Esse aqui é um alerta fundamental, olha só, o pior horário pra você estudar na sua vida toda é entre as 13 horas e as 17 horas. Então, quem está falando isso não sou eu, há estudos indicando que esse horário aqui é péssimo, esse horário é péssimo pra você estudar, esse horário é péssimo pra você ir no médico, esse horário é péssimo pra você dirigir, esse horário é péssimo pra você ser submetido a uma cirurgia, então eu não vou aprofundar aqui, não vou dar os exemplos aqui porque eu já tratei disso em outros vídeos, tá bom? Nas minhas lives sobre o tempo de estudo eu entrei em detalhes e contei até mesmo alguns exemplos de erros de hospitais em que há muito mais erros médicos exatamente nesse horário das 13 às 17 horas, nesse horário também há muito mais acidentes de trânsito, então o nosso cérebro nesse horário já está cansado, por quê? Porque nós já acordamos, sei lá, às 6, 7 horas da manhã e já estamos aqui há mais de 7, 8 horas acordados, então, talvez até se você acordou às 6 da manhã, até às 17 horas já passaram 11 horas, então o nosso organismo tem uma queda de produtividade muito, muito acentuada, e depois é só às 17 horas que ele começa a retomar de verdade todo o seu foco, toda a sua energia, então, nesse horário das 13 às 17 horas, você não deve estudar, você pode fazer um monte de outras coisas nesse horário, ou se você quiser estudar, você vai estudar algo assim muito leve, que não vai exigir de você muita atenção, uma disciplina que você talvez adore, que você goste muito mais, para justamente compensar a sua dificuldade atencional, a sua dificuldade de foco, porque não é sua, é de todo mundo, e aqui é um número horrível, que é às 14 horas e 55 minutos, esse é o horário mais acentuado, isso aqui é o fundo do poço, é o fundo do vale da atenção humana, às 14 horas e 55 minutos, é um número médio, é óbvio, tá bom? Mas então, evite estudar nesse horário, porque veja só, se você resolver estudar das 13 às 17 horas, e você quer fazer aí, por exemplo, você tem 13, 14, 15, 16, 17, né? Você tem 4 horas aí, vamos supor que você queira estudar das 13 até as 14 e 30, e depois das 15 até as 16 e 30, vamos supor que você queira fazer 2 períodos de 1 hora e meia de estudos, 2 períodos de 90 minutos, então, esse é o pior horário para você estudar. Se você não tem, se você não tem opção, fazer o quê? Aí eu costumo até falar o contrário, que o melhor horário é o melhor horário que você tem. Mas se você, de fato, tem a possibilidade de mudar, de alocar o seu tempo de estudo para o começo da manhã, ou mais para o fim da tarde, depois das 17 horas, excelente. Mas se você tem a possibilidade de estudar pela manhã, antes das 13 horas, e se você tem a possibilidade de estudar depois das 17 horas, que são melhores, que são horários mais produtivos, se você tem essa possibilidade, estudar nesse horário aqui é um erro que você está cometendo. Então, se você comete duas vezes por dia o erro de estudar num horário péssimo, tendo a possibilidade de estudar num horário melhor, você terá cometido ao longo de um ano, vamos supor que ao longo do ano você estudou 300 dias, tá bom? Você teria estudado 300 dias. E você, infelizmente, por falta de orientação, por falta de qualquer coisa, você resolveu estudar nesse horário e alocou dois períodos de estudos ao longo de 300 dias no ano. Você cometeu 600 erros. Você cometeu 600 erros. E se você tivesse colocado para dois períodos da manhã, ou dois períodos da tarde, ou se você tivesse colocado dois períodos da manhã e dois períodos da tarde, aí você teria realizado 1.200 acertos. Então é o que eu sempre falo, é o que eu sempre falo. Pequenos ajustes geram grandes resultados, tá bom? Nós não tropeçamos em montanhas. Ninguém aqui estuda pelo edital errado. Isso seria um erro muito grosseiro. Mas algumas pessoas não sabem, não sabem que esse horário é ruim. Aí o cara fica se punindo. Pô, eu não tenho foco. Eu não tenho concentração. Eu não consigo estudar. Mas cara, você tá estudando no pior horário do mundo, do universo. Você tá estudando no pior horário do dia. Então não é só você que tem dificuldade para estudar nesse horário. Quase todo mundo tem. Se alguém não tiver, Ah, Rubens, esse horário é excelente. Beleza, você é uma exceção. Você é uma exceção. E você respeite o fato de você ser excepcional. De você ser uma exceção. Aí tudo bem. Há exceções, é claro que há exceções. Mas, se você não sabe que esse horário é ruim, você vai ficar se punindo. Você vai achar que você é preguiçoso. E não é. Você vai achar que você não tem foco. E o problema não é esse. Então, sempre que eu falo isso aqui, sempre tem alguém que fala assim, Professor, que peso você tirou das minhas costas. Por quê? Porque eu sempre achei que a minha dificuldade nesse horário tinha a ver com preguiça, tinha a ver com algum problema psicológico, de efetivamente falta de foco, falta de atenção. Não, não é isso. Na verdade, todos nós temos uma queda muito acentuada nesse horário da tarde, quando diz respeito ao nosso potencial de atenção, nosso potencial de foco. Então, é normal você não estar muito disposto para estudar nesse horário. E nos outros vídeos, eu falo para você quais são os horários melhores para você começar a estudar e para você parar de estudar. Tá bom? Eu não vou falar deles aqui porque não vai dar tempo. Mas, você continua assistindo aí os meus outros vídeos que você vai encontrar o vídeo em que eu falo qual que é o melhor horário da manhã, que não é a partir das seis, e qual que é o melhor horário a partir da tarde. E qual que é a relevância de você entender que esse é um horário ruim? Quando você para de estudar num horário ruim, você melhora a qualidade dos seus hábitos de estudos. Porque você detectou, puxa vida, esse horário então é ruim. O professor Rubens falou que é ruim. Não é o Rubens, quer dizer, o Rubens falou, mas o Rubens estudou para descobrir por que esse horário é ruim. Então, confie em mim, esse horário não é ideal para você estudar. E quando você, portanto, descobre isso, você vai melhorar a qualidade dos seus hábitos de estudos. E quando você melhora a qualidade dos seus hábitos de estudos, você tem um resultado, que é isso aqui, que é o aumento da sua capacidade de aprender. Melhorou a qualidade dos seus hábitos de estudos, você melhora a sua capacidade de aprender. Aqui não tem nada a ver com QI, com quociente intelectual, com inteligência, nada disso. Não tem nada a ver com isso. A questão é muito simples. Basta melhorar a qualidade dos seus hábitos de estudos, que você vai melhorar a sua capacidade de aprender. Tá claro? É muito simples isso, é óbvio. Se você estuda num horário que todo mundo tem sono, inclusive você, e se você tem disponibilidade para estudar num horário em que o sono está diminuído, você tem mais atenção, tem mais foco, meu amigo, é só mudar o horário de estudo. Acabou. E isso, e isso, é só uma diferença de comportamento, uma mudança inteligente. Bom, eu não consigo, eu não consigo, por exemplo, estudar com essa cadeira que é muito dura. Então eu vou lá e coloco uma almofadinha, para ficar mais confortável. É só isso. Então mudar de horário é só uma mudança tática, uma mudança de comportamento, que não exige de você um esforço da sua vontade, um esforço volitivo, uma vontade férrea, uma vontade hercúlea. Não, nada disso. Basta mudar o horário de estudos. Tá resolvido. E quando você melhora a sua capacidade de aprender, você melhora o seu resultado nos seus concursos públicos. E, consequentemente, você antecipa a sua aprovação, antecipa a sua posse, ok? E você sabe quais são todos os benefícios que você vai receber de uma posse antecipada. Afinal de contas, o que todo concurseiro quer, além de ser aprovado, é ser aprovado rapidamente. Ninguém quer falar assim, ah, vou começar a estudar para ser aprovado daqui a 11 anos. A não ser que você esteja lá, começando a sua faculdade de Direito, por exemplo, e você tenha o projeto de ser juiz. Então, aí você vai, aí você sabe que você vai ter que passar pelos 5 anos da faculdade de Direito, pelos 3 anos da atividade jurídica, então aí já deram 8 anos de estudos, tá bom? E aí você, mais um ano de cursinho, talvez, você pega e passa. Mas foram 9 anos de preparação, tá bom? Mas aqui a nossa conversa não é necessariamente essa. E isso aqui é relevante até mesmo para as pessoas que querem passar em concursos mais difíceis. Porque o sujeito fala assim, ah, eu quero passar para juiz, ou para procurador, ou promotor. Eu já vi pessoas, por exemplo, que fizeram 5 anos de faculdade de Direito, mas fizeram daquele jeito assim, né? Melhor, fizeram de qualquer jeito. Ou fizeram, na verdade, da pior forma possível. Também matando aula, enfim, colando e tudo mais. E aí o sujeito demorou mais 5 anos para passar na UAB. Na UAB. Tudo bem que a UAB não está muito fácil. Mas, veja, se você tivesse aproveitado bem os 5 anos de faculdade, daria para você simplesmente ter passado, ter estudado durante os 5 anos e ter passado na primeira, na segunda, na terceira prova. Agora, ficar 5 anos para passar no UAB é muita coisa, né? O que aconteceu durante os 5 anos de faculdade que a pessoa não aproveitou e não estudou? Bom, então é isso. O que aconteceu durante os 5 anos?